bom pessoal nesse vídeo aqui é um vídeo bem bem rápido prático né vou tá fazendo desbloqueio da do a32 pela unlock tool isso aqui é uma função nova basta você colocar o aparelho em modo download ou modo din mesma coisa e com um clique você tá desbloqueando aí o samsung né eu tô usando eu tô fazendo desbloqueio de um a32 de um cliente né não tô com o aparelho na mão mas ele já conectou no modo download já colocou no modo download e conectou o telefone é funciona para a a 04 a 14 a 22 a 10s vou deixar a lista aí na descrição certo dos aparelhos que funciona nesse nessa nova função do da unlock tool e a unlock tool ela é uma ferramenta paga caso você queira obter a unlock tool eu vou tá deixando o link na descrição beleza é basicamente isso confere os preços aí no lock tool fortalece aí vamos que vamos já colocou no modo download tá conectado aqui samsung mobile certo tudo certo samsung então seleciona aqui só a aba samsung selecionava samsung ele vai abrir aqui a aba uma guarda ele carregar como é remoto né fica um pouco lento às vezes também a qualidade não é das melhores mas eu tenho certeza que vocês vão entender aí ele abriu essa aba ele tá em security né agora você clica em odin mod e odin erase frp cara agora você seleciona aqui ó método método 2 media tech 2023 certo então agora é só aguardar a questão de 10 5 segundos ele já vai tá desbloqueando isso o aparelho já tá em modo odin né se você tem dúvida de como colocar o aparelho em modo odin ou modo download eu vou tá deixando o link na descrição aí certo então você só confere o link na descrição basta desligar o telefone segurar os dois botões do volume e plugar o telefone depois dá um toque do volume pra cima o aparelho já está desbloqueado aqui é um a 32 a 325 m frp ok tudo correto pode fechar um lock tool já tá resolvido e o vídeo é esse não se esquece de se inscrever tamo junto pessoal e e e e